Olá, hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa foi sede nesta segunda-feira do segundo encontro dos Conselhos de Direitos da Mulher e das Procuradorias Especiais da Mulher. Com o tema Pela Construção de Políticas Públicas Mais Inclusivas em Santa Catarina, o evento reuniu dezenas de lideranças no plenarinho do Parlamento. Entre os objetivos do encontro estão a promoção da igualdade de gênero, o fortalecimento das ações em prol dos direitos das mulheres, além do estímulo à participação ativa das mulheres na construção de políticas públicas. Se a gente não se juntar nos conselhos onde a voz das mulheres da periferia, as mulheres reais, que não são só as mulheres que estão no poder, mas as mulheres que estão em casa neste momento, elas precisam ser ouvidas e o único lugar que não é, vamos dizer assim, por dentro de uma eleição, é os conselhos. Os conselhos têm a ponte entre a sociedade, a necessidade e o que a gente pode fazer do outro lado. É muito relevante a gente estar em diálogo com a população catarinense. Então vamos pensar assim, sobre os conselhos, a possibilidade da sociedade civil estar junto com os municípios, pensando e construindo políticas para as mulheres, fiscalizando, sugerindo. Então acho que é de suma importância a gente pensar as mulheres da sociedade civil participando. Hoje nós temos aqui exemplos de políticas públicas que estão dando certo a nível nacional e também experiências nos municípios catarinenses. Nosso objetivo é fazer com que o olhar das mulheres seja ampliado, mas também a percepção do que é possível fazer diante disso. Ser criativo, tomar iniciativa, atitude, juntar pessoas, criar ferramentas, é isso que a gente quer. 40 estudantes do ensino médio vindos de 8 municípios de Santa Catarina participam de hoje até quinta-feira da 31ª edição do programa Parlamento Jovem, promovido pela Escola do Legislativo. Ao longo da semana, os estudantes que foram eleitos nas escolas sorteadas vão vivenciar o dia a dia dos deputados estaduais, participando de reuniões de comissões, elaborando matérias legislativas e realizando uma sessão plenária para a votação de projetos de lei. Palestras e oficinas também fazem parte da programação. Eu acho muito importante o jovem na política, a gente se posicionar, porque a política está em todas as áreas da nossa vida e eu acho importante a gente aprofundar isso e aprender cada vez mais sobre isso. Um evento muito importante, um evento realmente que chama a nossa atenção pela organização e pelo interesse dos estudantes em querer saber sobre política sobre Santa Catarina como um todo. A Assembleia Legislativa oferece aos estudantes de Santa Catarina essa oportunidade de conhecerem, de participarem e inclusive de apresentarem propostas legislativas que podem inclusive depois ser incorporadas por algum parlamentar, apresentadas aqui na Assembleia Legislativa como proposta e virar lei, por exemplo, como nós temos hoje 48 leis catarinenses que são iniciativa do Parlamento Jovem de Santa Catarina. Foi realizada hoje a primeira edição do Seminário Estadual sobre as modalidades de compras públicas da agricultura familiar. O evento, promovido pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, foi feito em parceria com a Escola do Legislativo e inaugurou um ciclo de 13 seminários regionais que estão previstos para acontecer em 2024 em todas as regiões do Estado. O objetivo é fomentar as políticas públicas para incentivar a segurança alimentar e nutricional dos catarinenses com foco no fortalecimento da agricultura familiar e no incentivo à produção de alimentos agroecológicos e orgânicos. Segundo dados apresentados no evento, atualmente cerca de 33 milhões de brasileiros passam fome no país. A gente tem esses números alarmantes de combate à fome. A região sul e sudeste, a gente não tem os maiores números, mas as grandes cidades hoje concentram um grande número de pessoas passando fome, de 27 milhões de pessoas passando, de 33 milhões de pessoas passando fome naquele momento que foi realizada a pesquisa, 27 é uma das cidades. Então é muito importante unir esforços. Hoje o governo federal retomou uma série de programas de acesso à renda, de proteção social, retomou toda a rede de assistência social e está retomando programas para garantir a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis. O nosso objetivo com esses seminários, que foram todos aprovados no âmbito da Comissão de Turismo e Ambiente, é sensibilizar os gestores públicos municipais e também organizar as cooperativas e associações de agricultores familiares para que utilizem dessa modalidade para promover segurança alimentar e nutricional, acesso à população de uma alimentação adequada e principalmente geração de trabalho, emprego e renda para a agricultura familiar local. A Assembleia Legislativa foi sede no dia de hoje do Fórum de Inclusão Social, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Fundação Catarinense de Educação Especial. Um dos temas abordados durante o evento foi a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, buscando um modelo único de classificação das deficiências para uso em todo o território nacional. O outro tema abordado foi o Plano Nacional Viver Sem Limite, lançado recentemente em Brasília, com o objetivo de promover os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas com deficiência e de suas famílias. A gente veio com o intuito de trazer as informações e a atualização das discussões em torno da avaliação unificada da deficiência e do novo Plano Viver Sem Limite. Então a gente vai apontar os desdobramentos desse trabalho, as ações que estão sendo desenvolvidas, as perspectivas, as diretrizes, com o intuito de fomentar esse debate no âmbito de Santa Catarina. Nós tivemos o lançamento do Plano Nacional Viver Sem Limite, aqui no mês de novembro, bem próximo então, e somos o primeiro Estado pós-lançamento do Plano a expor para a sociedade em geral, para os conselhos, para as entidades, aqui no ambiente legislativo também, para os deputados que fazem as nossas leis, esse Plano Nacional Viver Sem Limite para discussão ampla e restrita e para conhecimento e também para que a gente cobre a efetividade desse plano junto ao governo federal. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 50 anos do Centro de Ciências Agro-Veterinárias da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Localizado em Lages, o Centro de Ensino oferece, além do curso de Medicina Veterinária, os cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental e Sanitária. A cerimônia, realizada no plenário do Parlamento catarinense, contou com a participação de gestores, servidores, estudantes, aposentados e ex-alunos do Centro de Ciências Agro-Veterinárias. É um centro de excelência, é um dos melhores centros hoje avançados em pesquisa na área do agronegócio, em especial relacionado aos cursos de Agronomia, de Medicina Veterinária, de Engenharia Ambiental e Florestal. E os seus programas de mestrado e doutorado são referências também a nível nacional. Foram formados 6.200 graduados, assim como nos nossos seis programas de pós-graduação, já temos 1.600 mestres e doutores formados, e que hoje atuam, mais de 70% deles, dentro do Estado de Santa Catarina, ocupando posições de liderança. Uma instituição reconhecida, com cursos bem avaliados, curso de Medicina Veterinária, um dos mais bem avaliados do Brasil, o curso de Agronomia, que foi o primeiro do CAVE, de Engenharia Florestal, de Engenharia Ambiental e Sanitária. Cursos importantes, que têm formado profissionais, que contribuem para o desenvolvimento da Serra, de Santa Catarina e do Brasil. Então, mais do que justo, neste momento, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina reconhecer os 50 anos de história e de contribuição do CAVE-UDESC de Lages. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!